Yeah, 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 yeah We got homie on this shit Vai tomar no cu Porra, pega uma pioca e misturo no dolly Toma no meu bolso, tá cheio de molly Crank gold take, eu divido com a móvel Pronti Gabana, só Gucci pra Shawty Pega uma pioca e misturo no dolly Toma no meu bolso, tá cheio de molly Crank gold take, eu divido com a móvel Pronti Gabana, só Gucci pra Shawty Mali no dolly 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 Yeah, 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 yeah Check, bitch, wrecks me Burp, relax e chill com a bae No cap, no cap, slack, slack Slow, molly, content Só faço off Mano, minha velha acaba Sported man, forted night Vou ficar louco, espero que eu seco bala Seco bala, seco bala, 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 seco bala Tô emocionado, fiquei choque, já não é match bala Ainda sou mais esperado, levo a rola Hoje sigo o ditado, tu que tá na bala Meu estilo, minha pessoa, nunca se separa Pega uma pilca e misturo no dolly Mano, meu bolso tá cheio de molly Perky golden que eu divido com a mob Brute gabana, só Gucci pra Shawty Pega uma pilca e misturo no dolly Mano, meu bolso tá cheio de molly Perky golden que eu divido com a mob Brute gabana, só Gucci pra Shawty Molly no dolly Molly no dolly Molly no dolly no dolly no dolly Yeah